Partida no Robertão e o Linhares parece jogar em casa. Foram inúmeras chances para definir o placar logo no início. O Serra não aguenta a pressão. Rodrigo Caliço, que estava no Volta Redonda, retorna ao futebol capixaba para ser o destaque da noite. Ele recebe o cruzamento perfeito do lateral Dida para marcar. No segundo tempo, o árbitro Elcimar Luiz Ramos dá impedimento neste lance do Serra. Repare que Hugo não participa da jogada de Flávio. Não vale o gol de Rodrigo Oliveira. Outro erro do árbitro. No ataque do Serra, Elcimar marca a falta fora da área. A falta foi dentro da área. André Biquinho toca para Rodrigo Caliço. 2 a 0, Linhares. Final, Linhares 2. Serra 0. O time está focado no segundo turno e o pensamento lá não é diferente. Em conquista do segundo turno, íamos para a final contra o Jaguaré. O Linhares soube explorar bem os contra-ataques, jogou fazendo os contra-ataques. Jogadores mais experientes do que o Serra. O Serra, as chances que teve no primeiro tempo, justamente também no contra-ataque, para poder trabalhar melhor as bolas, não soube. E por isso a gente acabou perdendo o jogo para o Linhares. Parabéns para eles. E agora a gente levanta a cabeça e joga o retorno, tentando conquistar os pontos, principalmente para que a gente possa se equilibrar no campeonato e tentar ainda alguma coisa, porque realmente a gente sabe que fica difícil. E aí